Há 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para o Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e confio de imigrantes portugueses. Eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro. Agradecer-lhe para tudo o que temos e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos, servi as forças policiais desta comunidade. E durante 18 anos, tentei melhorar esta comunidade todos os dias. Respondi a todas as chamadas. Ajudei de todas as maneiras que acorde. E agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim. Sei o que significa para si. E sei no que podemos tornar, se nos unirmos e trabalharmos como um só. Podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos uniríamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, fio de imigrantes portugueses, fio do Ironbound. E quero ser o seu próximo variador. E aí E aí